Música Fala meus queridos amigos Aqui quem fala é o seu anfitrião, seu amigão de sempre, LNDR E seja bem vindo a mais um vídeo do canal E hoje eu tenho que tratar de um assunto sério Temos que tratar de um assunto muito, 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 mas muito sério O que está acontecendo com todos nós youtubers Que temos esses canais pequenos assim, tá? Precisamos conversar, é uma coisa muito séria Há algum tempo o youtube vem mudando demais as regras partidas Pode dizer, o youtube vem mudando as suas regras partidárias Ridicularizando todos os canais pequenos e seus respectivos youtubers Pois bem, isso é um tipo de mudança ilegal É um tipo de mudança patifálica É um tipo de mudança banal É um tipo de mudança Que todas as vezes que o youtube faz isso É pra desgraçar com seus usuários Com seus respectivos youtubers Sejam eles novatos, iniciantes Sejam eles famosões Os veteranos Enfim Se tem uma coisa que incomoda a nós youtubers Nós youtubers com canais pequenos Que tem menos de mil inscritos Que tem menos de 2 mil, 5 mil, 10 mil Enfim Pra vocês terem uma ideia Como o youtube está acabando Está querendo acabar Com todos nós youtubers Que é... Trabalhamos pra essa plataforma E outra coisa que eu vim falar também pra vocês também São os youtubers Canais pequenos assim Que nem a gente A gente... A gente... Temos que protestar, gente Temos que protestar E agora... Que temos que... Fazer um protesto Contra essa mudança No youtube Porque... O youtube está querendo destruir canais pequenos, gente Isso é inadmissível Isso é inaceitado Temos que nos unir Eu, vocês, vocês e eu Sejam veteranos, famosões Novatos, iniciantes Vamos aderir a essa campanha Contra essa mudança Banal do youtube Porque o youtube está querendo acabar com a gente Com os nossos queridos youtubers Canais pequenos Que nem a gente Que nem eu Que nem vocês Galera, a gente tem que se unir Pra essa campanha dar certo Contra esse tipo de mudança do youtube A gente não pode Deixar passar batido Esse tipo de coisa Então, minha gente A gente precisa Ser mais sinceros Mais discretos Mais honestos Precisamos Acabar Com essa patifaria Que o youtube está fazendo Precisamos acabar Com toda essa desgraça Com toda essa... Essas politicagens escrotas Idiotas e babacas Precisamos Acabar de vez Com esse tipo de mudança Que o youtube Vem Fazendo Esses últimos anos Esses últimos meses E está Ridicularizando Toda a cena da plataforma Toda a coisa A gente não pode A gente não pode Deixar passar batido O que o youtube Está fazendo Ou querendo fazer Com os youtubers Pequenos Com os youtubers Que tem canais pequenos Não podemos deixar Esse tipo de política Acontecer Isso é uma Uma escrotagem É um tipo de De escrotização E de pluralização Que estão fazendo Com a gente Isso é injustiça Isso é injustiça Que o youtube Está fazendo com a gente Então Vocês que são Youtubers famosos Que são Youtubers Novatos Iniciantes Veteranos Seja lá quem for Vamos nos unir Gente Vamos nos unir Para essa campanha Dar certo Contra essa mudança Patifárica Do youtube A gente não pode Deixar passar batido Essa Essa campanha Nossa Tem que fazer Dar certo Tem que fazer O que precisa Ser feito Meus queridos Só para vocês Terem uma ideia Como essas Últimas mudanças Do youtube Está acabando Com muitos Youtubers Aqui Principalmente Os youtubers Com canais pequenos Com menos de Não sei quantos De inscrições Porque é o que Eu sempre falo Aqui com vocês É o que eu sempre Comentei Da última vez Que eu fiz Um vídeo assim Eu tinha comentado Sobre Essa Política Bem Escrota Sobre direitos Autorais Se você não Assistiu Eu vou deixar Aqui no card Para vocês Assistirem Aqui Aqui no card Para vocês Assistirem Esse desabafo Que eu fiz Contra Essas leis de direitos Autorais Mas só que dessa vez A gente não está Falando de direitos Autorais Nada disso Quem está falando É uma mudança Escrota Uma mudança idiota Que o youtube Está fazendo Com todos nós Youtubers Com canais pequenos Tem menos De não sei quantos Inscritos Que eu atualmente Tenho mais de 262 263 Inscritos Então minha gente Vocês que são Inscritos Do meu canal Que são inscritos Do canal De youtubers Famosos São inscritos De outros canais Pequenos Canais grandes Vamos Nos unir Contra essa mudança Do youtube Isso está virando Uma política De safadagem Isso está virando Uma sacanagem Isso está virando Uma desgraça Está caindo até É Raio duas vezes No mesmo lugar Não pode acontecer Esse tipo de Coisa não Isso é um Tipo de idiotice Que o youtube Inventa Só para acabar Com os canais De youtubers Tipo assim Para acabar Com os canais Pequenos De youtubers Que podem Crescer um dia Na vida Aqueles youtubers Inovados Que estão começando Agora na plataforma A plataforma Está querendo Acabar Com esses Canais Com menos De inscrições Vamos nos unir Contra isso Vamos nos unir Contra isso E não E não Vamos Passar Batido Esse tipo De coisa Gente Por favor Vamos Ser sinceros E vamos Acabar Com essa Política Com essa Toda Politização Do youtube Brasileiro O que é Você ver Que alguns Youtubers Pequenos Alguns Youtubers Que tem canais Pequenos Assim como A gente Assim como Eu Com vocês Temos Que acabar Com essa Política Absurda Gente Isso Está virando Eu vou Te falar Vou falar Uma verdade Para vocês O youtube Está virando A casa Da mãe Joana Da politicagem O youtube Está virando A casaca Para todos Os youtubers Com canais Pequenos E está virando A mesa Está fazendo Toda essa Maldade Toda essa 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 idiotice Toda essa Babacagem Que o youtube Está fazendo Com nós Youtubers Com canais Pequenos Não podemos Passar Batido Essa galera Não podemos Passar Batido Essa Porque Isso é Uma falta De sacanagem Isso é Uma falta De vergonha Na cara De Muita gente Principalmente O pessoal Que Trabalha Nessa plataforma Assim A gente Que trabalha Nessa plataforma Vocês Que ficam Mudando Regras 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 Atrás De Regras Regras Atrás De Regras Mudadas 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 Esses últimos Anos Últimos Meses Não sei Quando Galera Então Só para Concluir Aqui O que eu Estava Dizendo A gente Tem que Se unir Nós Youtubers Iniciantes Nós Youtubers Novatos Até Os Youtubers Mais Famosos Os Veteranos Vamos Por favor Nos unir Porque o Youtube Está querendo Acabar Com os Canais Pequenos E Temos Que fazer Algo Para Impedir Que Youtube Destrua Os Nossos Canais Pequenos Não Podemos Deixar Isso Acontecer Não Podemos Deixar Isso Acontecer Gente Então Vamos Entrar Comigo Na Campanha Hashtag Contra A Destruição De Canais Pequenos Do Youtube Contra A Destruição Vamos Entrar Nessa Campanha Chamada Hashtag Contra A Destruição De Campanha Dar Certo Galera Eu Posso Contar Com Vocês Que Essa Campanha Vai Dar Certo E Não Podemos Deixar Que O Youtube Destrua Nossos Canais Pequenos Pelo Amor De Deus Esse Youtube Enlouqueceu Gente Esse Youtube Enlouqueceu Eles Parece Que Fumaram Uma Carrada Inteira De Veneno Para Isso Que Vergonha Na Cara Youtube Toma Vergonha Na Cara Youtube E Pare De Ficar Mudando Essas Regras De Monetização De Vídeos Por Favor Essas Suas Regras Estão Ridículas Entendeu Então Vamos Entrar Comigo Na Campanha Hashtag Contra Destruição De Canais Pequenos Do Youtube Vamos Fazer Justiça Galera Vamos Fazer Justiça Vamos Protestar Todos Os Youtubers Inscritos Todo Mundo Vamos Protestar Junto Comigo Contra Essa Patifaria Que Eu Tive Que Desabafar Com Vocês Sobre Isso Tive Que Desabafar Mesmo Mas Que Eu Falei Falei Que Eu Não Falei Deixo Para Falar Numa Outra Hora Numa Outra Ocasião Mas Então É Galera Se Vocês Me Ouviram Escutaram Todo Esse Meu Desabafo Esse Textão Que Eu Soltei Aqui Deixa O Like Se Você É Novato Ainda Não Se Nessa Bagaça Desse Canal Já Se Inscreva Agora E Ativa As Nossas Notificações Para Ficar Ligado Em Que Dia Que Hora E Qual A data Exata Vai Sair Um Vídeo Novo Aqui No Canal Beleza Então É Bom Que Fique Claro Que Essa Minha Conversa Que Eu Tive Com Vocês Do Canal Youtubers Iniciantes Novatos Famos E Veteranos Fique Bem Claro Vamos Fazer Justiça Vamos Protestar Contra Essas Novas Regras Do Youtube De Monetização De Vídeos Quero Destruir Com Canais Pequenos Do Youtube Então Vamos Todos Fazer Justiça Inscritos Canais Grandes E Pequenos Vamos Fazer Justiça E Fazer Então É Isso Galera O Recado Foi Dado Então Não Esquece Que Estamos Aqui Para Fazer Justiça Estamos Aqui Para Nos Unir Contra Toda Essa Mudança De Regra De Monetização De Vídeos Do Youtube Querem Acabar Com Nossos Canais Pequenos Então Vamos Fazer Justiça Gente Bora Protestar Nos Comentários Bora Vocês Youtubers Famosos Novatos Experientes Vamos Fazer Justiça Nossos Youtubers Que Tem Canais Pequenos Assim Como Eu Segundo Vocês Vamos Fazer Justiça E Vamos Protestar Aí Nos Comentários Se Puderem Beleza O Recado Tardado Eu fico Por Aqui Até O Próximo Vídeo Valeu Fui